Sabe aquela mania que muita gente tem de colocar sal no pé do coqueiro para que ele produza mais? Será que isso é mito ou verdade? Esse é o assunto de hoje no quadro Dica de Planta. O certo é usar o sulfato de amônia no lugar do sal, né? O pessoal costuma dizer que o sal faz bem para a planta. O adubo químico é bom para quê? Para dar fortalecimento nas raízes e trazer mais água, trazer o cacho mais completo. Também usar o 4148, que é um raizador que também traz um grande fortalecimento para as folhas e para o tronco do coqueiro, do coco baiano. E também para o cacho, para a água, para o coco sair mais grande, sair mais bonito. Então, a dica de hoje é essa. O sal que você joga na terra e que vai para as raízes da planta não faz efeito nenhum. O certo é o quê? É água e adubo químico. A maneira correta de se aplicar esse adubo é o quê? Você enche a palma da mão e aplica um palmo longe do tronco do coqueiro. E depois aplica a água. Com o tempo, essas bolinhas que o 4148 tem, ela vai se desolvendo e vai descendo para as raízes. Então, essa aqui é a dica de hoje sobre o coco e o mito, quebrando o mito do sal. O certo é o adubo químico. O que é que vai ser o sacriflek e o abí ? O que é que você olha? E aí A Madeira Legenda Adriana Zanotto